Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Estes são como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja as suas folhagens não murcham e tudo que ele faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim, são como a palha que o vento despeça. Por isso, os perversos não prevalecerão no dia do juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.